Famílias venezuelanas que estão fora dos abrigos e espalhadas pela cidade estão passando por uma triagem. Só este ano, mais de 200 já foram cadastradas em programas sociais. Esta venezuelana chegou há um mês em Manaus. Ela já tem toda a documentação e agora vai se cadastrar no Bolsa Família. Ela foi cadastrada na Operação Acolhida. O trabalho é feito por secretarias do Estado e município. Os agentes públicos abordam famílias venezuelanas, migrantes ou refugiados com a intenção de identificar as principais dificuldades dessas pessoas. É uma dinâmica constante porque todo dia chegam pessoas na cidade, algumas já estão há algum tempo, mas desconhecem onde buscar auxílio, onde buscar acesso aos serviços e outras recém chegaram e estão sendo orientadas onde procurar. Então, a nossa ação, essa ação, ela busca orientar, mas também traçar estratégias e oportunizar o acesso aos serviços socioassistenciais. A diretora da SEMASC explica que, além de muitos não terem a documentação completa, outra grande dificuldade é com relação à falta de emprego. Estamos traçando, com o apoio do Ministério Público Federal e a Operação Acolhida que está chegando a Manaus, estratégias para a solução desse problema. Nós estamos tentando articular também com o CINE, com parceiros, a possibilidade de qualificação e assim poder inseri-los no mercado de trabalho. E houve uma diminuição no índice de fumantes em Manaus nos últimos 10 anos. Mas, apesar disso, a preocupação ainda é grande, principalmente porque o hábito de fumar ainda é muito comum entre os jovens. Uma imagem forte do que o cigarro é capaz de fazer com o corpo humano. São mais de 30 doenças que estão relacionadas diretamente ao hábito de fumar. Geralmente são doenças crônicas, tipo bronquite, enfisema, que faz com que a pessoa necessite de cuidados intensivos, de oxigênio. E tem as doenças cardíacas também, principalmente o AVC, que é o acidente vascular encefálico, que é o derrame. E o infarto agudo do miocardio, que muitas das vezes leva à morte, até por deficiência de atendimento que nós temos. Mesmo com todas as campanhas de conscientização e com mais acesso à informação, os jovens têm fumado mais. Principalmente agora com a popularização do narguilê, uma espécie de cachimbo que pode ser tão ou mais prejudicial que o cigarro. O narguilê é um hábito comum em países árabes. E o Brasil importou essa moda. E quem que utiliza? São jovens. Por quê? A indústria do tabaco, tentando compensar a perda de pessoas que morreram ou deixaram de fumar, eles querem captar os jovens. E o narguilê é uma das estratégias. Agora, qual é o perigo do narguilê? O teor altíssimo de Alcatrão, que produz câncer também. Por causa disso, os jovens são o foco da campanha de combate ao fumo aqui em Manaus. Segundo a CENSA, durante toda a semana, haverá programação nas unidades básicas de saúde. E quem precisar de ajuda para alagar o vício, pode contar com os ambulatórios espalhados por todas as zonas da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde oferece 22 ambulatórios de tabagismo. São unidades de saúde que oferecem esse serviço à população. Então, ela vai nesse ambulatório, ela se inscreve em um grupo e começa a participar dessas reuniões. Tem momentos que são em grupos, tem atividades que são atendimentos pessoais, personalizados. Passa por toda uma equipe multiprofissional. Em Manaus, assim como em todo o país, houve diminuição no índice de fumante nos últimos 10 anos. Em 2018, o percentual era de 6,4%. Em 2008, esse índice era de 13,5%. Mesmo assim, o cardiologista faz o alerta. Quanto mais cedo se deixar o vício de lado, melhor para a saúde. O melhor cigarro é aquele que não é fumado, né? E quanto mais cedo você abandonar o cigarro, mais cedo virão os benefícios na sua saúde. A gente muda agora de assunto porque uma companhia aérea do Sudeste comprou a MAP Linhas Aéreas que opera em Manaus e também no estado do Pará. A fusão entre as duas empresas deve ampliar o número de destinos e baratear o valor das passagens nas regiões Norte e Sudeste. A ideia é ampliar o número de voos no estado de São Paulo. As duas companhias devem continuar a operação nas 28 cidades que já atendem. As aeronaves que hoje já atendem a região são seis aeronaves da MAP. A Passarido tem outras seis aeronaves na operação no Sudeste. Essas aeronaves vão ser mantidas aqui para a cobertura da malha na Amazônia. Estamos recebendo mais uma aeronave agora nesse momento que deve chegar nas próximas duas semanas para atender também um contrato de prestação de serviço na área de óleo e gás. Então a manutenção dos voos vai existir até com uma pauta positiva em relação a nós podemos ampliar as nossas frequências hoje em localidades que só tem dois voos semanais. Mas a expectativa é que até o fim do ano a empresa opere em 37 destinos. O presidente da companhia aérea disse que uma das intenções é reduzir a tarifa média das passagens que atualmente custam cerca de 400 reais. E hoje a gente vê um mercado enorme sendo transportado pelos barcos que são praticamente quase 10 milhões de passageiros por ano e nós queremos dar acesso a essa população. Durante o início da década de 2000 a gente viu essa transformação da inclusão do passageiro do ônibus para o setor aéreo e é o que a gente quer fazer com os passageiros hoje das barcas e vão poder voar nos nossos aviões para os grandes centros como Manaus ou até dentro do estado. Então na hora que a gente consegue aumentar o número de voos para o interior que a gente melhora a nossa capacidade de trazer para a capital esse público que mora no interior que precisa ir para os grandes centros, a gente vai incrementar logicamente a malha nacional. E quatro municípios do Amazonas estão no novo mapa do turismo brasileiro divulgado hoje pelo Ministério do Turismo no Diário Oficial da União. Ao todo, 24 cidades amazonenses compõem o novo mapa e foram divididas em sete polos turísticos. Os municípios de Anamã, Uarini, Boa Vista do Ramos e Anori foram incluídos no novo mapa que norteia as ações de investimento do Ministério do Turismo no país. Segundo o Amazonas Tour, a inclusão das cidades no mapa abre um leque de oportunidades e benefícios para as prefeituras. Sem essa inclusão, os municípios não podem compor uma região turística brasileira nem receber aporte de recursos do Ministério do Turismo, ou seja, do governo federal. E começou hoje em Manaus a semana de intensificação vacinal. A campanha, que vai até o próximo sábado, é voltada para crianças menores de dois anos que devem ser imunizadas contra mais de 20 doenças. Na UBS, o choro do pequeno durou só alguns minutinhos. Mas agora, com três vacinas tomadas, ganhou proteção prolongada. O pai sabe que essa é uma dor necessária. Tem que aguentar só uma picadinha mesmo, só uma vez. E é bom que ele evita essas doenças graves. A partir de hoje, pais irresponsáveis por crianças menores de dois anos devem procurar as unidades básicas de saúde para imunizar os pequenos. A campanha, batizada de Semana da Intensificação Vacinal, é para melhorar o índice de imunização na capital, que hoje está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, de 95%. A campanha oferece todas as vacinas que já são oferecidas rotineiramente nas unidades básicas de saúde. Só que agora, com foco maior nas crianças menores de dois anos. Justamente porque esse público-alvo é considerado mais vulnerável. Entre as vacinas oferecidas está a que combate o sarampo. Há mais de 90 dias sem novos casos confirmados da doença, ainda assim, a capital continua em alerta, já que um tipo diferente do vírus vindo da Europa está circulando em outras cidades do país. A vacina da tripse viral, ela no calendário normal da criança, ela não é recomendada para criança menor de um ano. Porém, é uma estratégia do município, com orientação do Ministério da Saúde, que a gente faça uma dose zero para criança de seis meses. Sendo que ela toma essa vacina aos seis meses de idade, mas não conta para a rotina. Quando ela fizer 12 meses, que é um ano de idade, ela toma a dose, que é a dose inicial dela. Justamente para a gente tentar fazer essa barreira, fazer esse bloqueio. Durante todo o dia, a procura pelas vacinas nos postos foi tranquila. A Vitória trouxe o Bernardo de dois meses. Depois de quatro vacinas, mamãe e bebê vão voltar para casa, com a tranquilidade de quem está com a caderneta de vacinação, em dia. Eu, como mãe de primeira viagem, a gente sofre um pouquinho, mas a gente sabe, né? Eu aprendi que o melhor é ele tomar essas vacinas para ele não ter algum problema de saúde lá na frente, né? E veja a seguir, crianças muito especiais fazem bonito na passarela e viram modelo por um dia aqui em Manaus. Agora são 8h20 e a gente volta já. E aí E aí